Só que na implante odonteguada, na cirurgia guiada, a gente costuma ter um toque mais elevado. Um toque um pouquinho mais elevado por conta de alguns fatores que o colega, por entrar na cirurgia guiada e não ter esse conhecimento prévio, o implante não desce. Ele acha que desceu e não desceu. O toque está elevado. Aí ele deixa o implante na posição que ficou com o toque elevado. E isso, cara, é muito comum. Então você precisa entender de toda a sequência cirúrgica para evitar, para prevenir que isso aconteça e você traçar uma estratégia cirúrgica de tal forma que você evite isso. Eventualmente vai acontecer em alguns momentos. Mas você já tendo isso na cabeça, olhando o planejamento cirúrgico, entender o posicionamento correto do seu implante, olhando direitinho no planejamento, você já consegue prever isso. E na hora da cirurgia, você já tem uma estratégia melhor para trabalhar. Não é simples botar o guia cirúrgico lá e falar assim, agora eu vou perfurar sem corte. Sem corte? Sem corte é ótimo. Eu vou perfurar sem retalho. Sem corte não existe. Apesar de muita gente ainda insistir que a cirurgia é sem corte.